Meu amor, é doido, é saudade de matar se eu tinha morrido, amor. O caminho tá aí intacto, aí é diferente. Chegou a noite de tudo. Aí. Aqui não é rodinha, né? Aonde? Aquela zona lá? Não tá pegando fogo, não. Cheguemos na nave, né, galera? Descansar que ninguém é de ferro. E aí, meu irmão de venta. Vamos dar uma caminhada ali, a gente fica pouco no parque, ali pra baixo, viu? Marinhoso de meia foi. Hã? Essa aí mesmo, peixão. Tá grandona, né, que a gente juntou muita gente. É, minha avó é decoração de mãe. Não vai ter que ser essa pequena aqui, ó. Mãe 22. Para, viu, a pessoa? Hã? Preta. A do cenário tem que ser preta. Pega, vai, uma. Deixa eu me inaugurar com o Carneiro e o Camparizão. Vai, gole, é o meu. Pega, vai, be aí. Tchau, tchau, tchau.